Quero convidar você também a acompanharmos agora a realidade do nosso trabalho com produtos e evangelização para as crianças. Para falar de Deus, educar e evangelizar crianças, foi que a Canção Nova criou os produtos infantis. Cada produto que nasce no setor infantil juvenil, eles nascem de uma inspiração. Então os produtos são pensados, nós pensamos no objetivo, o que alcançar com ele, qual criança nós vamos atingir, qual público-alvo que nós queremos alcançar. Então cria-se primeiro um projeto, nós estudamos, nós pesquisamos, vemos formato, cor, aquilo que hoje vai atrair o olhar de uma criança. Então a gente aqui no Infanto Juvenil, tanto no programa, quanto no produto, quanto no evento, a gente tem esse cuidado de educar e evangelizar a criança ao mesmo tempo. Foi uma inspiração do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas da Bíblia, eu pude ouvir dele que o nosso norte na evangelização infantil, principalmente, precisa ser o querigma. Então quando nós elaboramos um produto, nós já temos como foco o querigma, fazer essa criança experimentar o amor de Deus, fazer ela conhecer Deus. A gente quer jogar essa sementinha nesse coração pequeno de cada criança que nós conseguimos alcançar com aquilo que nós fazemos. Quando uma criança é presenteada, livro, CD, DVD, como por exemplo uma Bíblia, a nossa grande realização não é simplesmente porque ele ajuda a Canção Nova, que isso de fato acontece, mas é a evangelização que chega no coração de cada criança. É gratificante, né? Mais que uma venda comercial, é evangelizar e fazer com que Deus chegue no coração das crianças e, a partir delas, também no coração das famílias. Tudo é muito bem elaborado por uma equipe de profissionais que é formada para pensar e criar em cada produto de acordo com a faixa etária de cada criança. É uma equipe de 10 pessoas, são designers, roteiristas. Os designers, eles pensam no modelo de cada produto, de como vai fazer cada traço, com pintura, como vai chegar. Eles fazem os modelos em 3D, fazem os modelos em 2D. Os roteiristas pensam no texto, uma forma mais fácil de chegar essa linguagem à criança. E nós pensamos, somos responsáveis por pensar nesse produto, se ele vai ser viável, como ele vai ser feito, para que toda essa etapa aconteça. E além disso, a nossa preocupação de pensar nesses produtos é que é lançar a semente para as crianças de hoje, que é o adulto de amanhã. Não só os produtos infantis, mas a Canção Nova também criou a revista Sócio Kids, para que os pais, avós, tios e adultos responsáveis pelas crianças possam auxiliá-las na educação religiosa dos pequeninos. Essa é a nossa revista Canção Nova Kids, uma revista criada especialmente para as nossas crianças, onde o Jonas e a turma do Clubinho Canção Nova vivem aventuras super divertidas para levar nossas crianças à palavra de Deus. Além disso, nós temos passatempos, temos boas maneiras, sempre tentando trazer o melhor aprendizado, baseado nos ensinamentos cristãos às nossas crianças. A revista Canção Nova Kids, assim como a revista Canção Nova, tem como principal objetivo a evangelização. Então é plantar essa sementinha nas nossas crianças desde o começo e poder levar a palavra de Deus desde o começo, desde quando ela é criança, para que ela possa se tornar um adulto cristão e seguir a palavra de Deus. Para você que é responsável por uma criança, você é pai, você é padrinho, você é tio, você pode cadastrar uma criança entrando em contato conosco e cadastrando o nome dessa criança. Ela vai receber todos os meses a revista em sua casa e o boleto virá no seu nome para o pagamento, mas a revista vai chegar no nome da criança que você cadastrou. O principal objetivo da revista Canção Nova Kids, assim como da revista Canção Nova, é a evangelização. No caso, a evangelização das nossas crianças. E é através dela que a criança vai ter um aprendizado cristão e poder aplicar na sua vida. E disso de uma forma muito divertida, através das histórias, dos passatempos, das boas maneiras, ela pode aplicar isso desde o início da vida dela, plantando essa sementinha da evangelização. O boleto da revista Social Kids é mais uma maneira do sócio ajudar na campanha. Você adulto não só estará presenteando uma criança, mas também colaborando com o algo a mais. A revista Canção Nova Kids, assim como a revista Canção Nova, ajuda no projeto da Emi Almas. Então, toda doação que é feita através do boleto que acompanha a revista ou através do débito automático, ajuda no projeto da Emi Almas e ajuda na campanha do mês. Então, o boleto que vai no nome do responsável pela criança ou o débito automático que acontece na conta desse responsável, vai também para a campanha do projeto da Emi Almas. A gente começou esse trabalho de evangelização para as crianças há muito tempo. E é bonito poder mostrar para você hoje o crescimento. Acho que até enquanto equipe de trabalho cresceu, não tanto assim. E se a gente fosse mostrar um a um ali da equipe, se faz muita coisa com poucas pessoas, graças a Deus. Mas a gente evoluiu muito. A gente tem brinquedos, tem linha da Arca Baby. Então, graças a Deus, assim, a Canção Nova não espera ter tudo pronto para fazer acontecer, né, Felipe? A gente ouviu a Tati falando ali. Cada produto tem a razão de ser, não é criado do nada. Eles pensam como evangelizar a criança. E a Canção Nova, graças a Deus, pode oferecer isso. Porque já são tantas ofertas para essas crianças, né, Felipe? De brinquedo, de tudo que é coisa, que tem que ter também evangelização por trás disso. E graças a Deus, né? Nasceu a revista Kids. Temos os produtos Kids também no Davi. Enfim, são várias opções para levar a evangelização para dentro das nossas casas. Tanto precisa. Posso dizer a mim mesmo, que tenho uma filha de 12, uma de 10 e uma de 5 anos. Como é difícil educar hoje, como é difícil explicar as coisas para as crianças, que voltam da escola com muitas interrogações. Mas a gente tem que ser sempre verdadeiro. Sempre usar a verdade e graças a Deus, com esse auxílio que a Canção Nova nos dá da revista Kids, dos seus produtos, da Bíblia Infantil, enfim, são inúmeros produtos. Isso nos ajuda muito a levar a educação para dentro das nossas casas. Faça parte também dessa família junto conosco, que ajuda muito também a Canção Nova, ajuda a manter todo o sistema Canção Nova de comunicação. É difícil explicar para uma criança o que é a ressurreição? Está aqui, ó, facinho. Na história em quadrinhos, de um jeito infantil que eles entendem, a revista Canção Nova explica e diz o maior evento de todos. Então é uma aliada a revista Canção Nova a você pai, a você educadora, a você que tem uma criança em casa. E aqui está contando, inclusive, porque na Páscoa tem ovos de chocolate e coelhinho em todos os lugares. Então ela também educa, ela evangeliza, mas ela educa. Boas maneiras, histórias. E assim a criança fica por dentro do que precisa, mas ela vai sendo evangelizada do jeito que ela consegue entender e absorver. Você que quiser cadastrar uma criança ou presentear uma criança da sua família, é só entrar em contato pelo 0 operadora 12-3186-2600 e a Sônia passa o caminho aí da internet, Sônia. É isso mesmo, já divulgando também o endereço, né, para você ficar por dentro de tudo que nós temos, produto infantil, eventos, né, é blog.cancionova.com barra cantinho. Então aqui você vai encontrar histórias, brincadeiras, quer enviar também a fotografia do seu filho, da sua filha para o nosso programa infantil? Tem um meio de você fazer isso, oração do dia. E aqui ao lado também você pode acessar o clubinho Canção Nova para poder cadastrar o seu filho, o seu netinho, o seu sobrinho, para que ele possa receber também esta revista de evangelização infantil. blog.cancionova.com barra cantinho.